Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os paradigmas das ciências sociais. Eu, o Zé Pica e o Felipe. Tudo certo, Felipe? Tô tranquilo. Alguns problemas de manipulação, né? É celular, mas estamos lá. Estamos aí. Faz parte, faz parte. Então, a gente vai... Pode avançar. A gente vai falar sobre... A gente dividiu esse material em quatro partes. A gente vai falar sobre os quatro paradigmas das ciências sociais, né? Aquele quadro. A gente vai dar uma aprofundada, falar um pouquinho de funcionalismo e de interpretacionismo por uma escolha metodológica, né? Porque a gente não tem tempo de elucidar todos eles, como eles se desdobram. Então, a gente escolheu esses dois. Depois a gente vai trazer um pouquinho daquelas ideias de mensurabilidade, incomensurabilidade e a nova proposta da Ana Paula Paz de Paula. Então, Felipe? Vamos lá, então. Vamos começar esse seminário falando... Antes da gente entrar naquela temática de paradigmas, metáforas, a resolução de quebra-cabeças, que é o principal cerne, assim, que é a temática dessa aula, né? É muito importante a gente ter uma visão geral de algumas suposições, tanto da natureza social quanto da natureza da sociedade. a partir de alguns debates epistemológicos, ontológicos, entre outros pontos que a gente vai abordar a partir de agora. Então, para começar, vale a gente ter um destaque de que as teorias organizacionais elas são baseadas tanto numa filosofia da ciência quanto numa filosofia da sociedade. Os textos, né, eles expõem, eles propõem, melhor dizendo, examinar alguns pressupostos filosóficos que sustentam diferentes abordagens dessas ciências sociais. Eles objetivam isso, uma vez que todos os cientistas sociais, eles abordam o seu assunto por meio de algumas suposições explícitas, implícitas, sobre o mundo social e a forma, os fenômenos que a gente pretende investigar dentro disso. Dentro, então, dessa natureza social, nós temos diversos pontos de vista, ontológicos, epistemológicos, humanos e metodológicos. E é esses debates que a gente vai apresentar para vocês a partir de agora. O debate do normalismo e o realismo, o antipositivismo e o positivismo, o voluntarismo e o determinismo, e o ideográfico e o nomotético. A partir do próximo slide, agora, a gente vai aprofundar rapidamente, fazer umas pinceladas em torno desses quatro principais debates. Bom, quanto ao debate epistemológico, ele tem uma forte discussão dentro da literatura, onde os autores apontam que... Peraí que eu me perdi aqui nas anotações. Esses termos, de nominalismo e realismo, eles têm sido objeto de muita discussão na literatura e algumas áreas de controvérsia em torno deles, uma vez que a posição nominalista, ela gira mais em torno de uma suposição do mundo social externo à cognição individual, enquanto que o realismo vê o mundo social como algo que existe independentemente da apreciação que o indivíduo, que o pesquisador tem dele. Quanto ao debate epistemológico, vale apontar que os autores caracterizam o positivismo como a busca por explicar como acontece algo no nosso mundo social, no dia a dia organizacional, em busca de relações causais entre seus elementos. Vale apontar que a epistemologia positivista é muito baseada em abordagens tradicionais que dominam as ciências naturais. E muitas vezes o positivismo é equivocadamente equiparado ao empirismo, naquela visão antiga de que a ciência só era ciência se conseguia provar algo através dos números. E a partir disso que surge o debate da epistemologia do antipositivismo, que ela tem uma posição muito firme contra essa utilidade em busca de relações causais no mundo dos assuntos sociais. O antipositivismo vê o mundo social como algo relativista, ou seja, ele vê o mundo compreendido em torno do ponto de vista dos indivíduos que estão envolvidos nas atividades a serem estudadas. O debate da natureza humana, ele gira em torno do modelo em que o homem se reflete em qualquer teoria sócio-científica. A visão determinista, que é um dos focos do debate, considera que o homem sofre influência do ambiente que ele está inserido, enquanto que a voluntarista já tem uma posição de que o homem é autônomo e de livre-arbítrio. E tanto essa noção de voluntarismo quanto de determinismo são alguns elementos essenciais que definem os termos em torno das relações entre o homem e a sociedade que a gente aborda nas nossas pesquisas. Agora é o debate metodológico, que tem a abordagem ideográfica das ciências sociais, a qual é baseada na visão de que só se pode compreender o mundo social obtendo conhecimento de uma primeira mão do assunto, enquanto que a abordagem nomotética, as ciências sociais enfatizam a importância da gente basear a pesquisa em protocolos, em técnicas sistemáticas. Ou seja, essas técnicas sistemáticas a gente pode resumir a partir de abordagens e métodos que a gente emprega em torno do rigor científico. Bom, antes da gente avançar aqui para a parte que abrange a natureza da sociedade, que é uma segunda parte desse primeiro momento, vale destacar que existem esses quatro conjuntos de suposições ontológicas, epistemológicas, metodológicas, que foram abordados com relação a essa natureza das ciências sociais, eles fornecem uma ferramenta de suma importância para a análise da teoria social. Então, para iniciar esse novo tópico, vale apontar que existe uma força em distinguir as abordagens da sociologia, que se concentram em explicar a questão social e do equilíbrio, por um lado, e a parte da mudança, do conflito, da coerção nessas estruturas do outro, o que dá origem ao debate de ordem conflito. As discussões dos autores apontam para os aspectos funcionais desse conflito, onde os sociólogos têm sido capazes de incorporar o conflito como uma variável dentro dos limites de teoria, que são voltadas para a explicação dessa ordem social. O texto traz duas ideias principais dessa ordem conflito, que ele divide em dois modelos de sociedade, um modelo que é caracterizado pelo compromisso, coesão, solidariedade, consenso, e um outro modelo que analisa as características de coerção, divisão, hostilidade e conflito. A crítica central que se traz aqui é que todos os autores ali, eles meio que se enganam em tratar os modelos de ordem conflito como sendo inteiramente separados, pois uma vez que eles trabalharam isso, a questão da ordem do conflito como pontos separados, isso acaba trazendo uma morte prematura para esse debate, pois esses dois pontos de ordem conflito são muito presentes no mundo social que a gente analisa e não tem como perceber e analisar eles de uma forma separada. Para fechar esse primeiro momento, antes da gente entrar nas paradigas, metáforas e na resolução de quebra-cabeças em si, tem as questões de regulamentação e de mudança social, que dá para se dizer que foi os novos nomes que se deu à questão da ordem e do conflito, porque existiam muitos problemas para ver as diferenças entre esses dois. Então, eles passaram a tratar como regulamentação e mudança social para abordar, por exemplo, no lado da regulamentação, o status quo, na mudança radical, na mudança radical, mudanças radicais, essa questão do conflito e da ordem. A parte da regulação, ela se refere mais precisamente àquela preocupação em fornecer algumas explicações da sociedade que enfatizam a unidade e coesão subjacentes, enquanto que a mudança radical, ela está em total contraste com ela, em que a preocupação básica é encontrar algumas explicações para a mudança radical. Então, a gente pode concluir que nesse primeiro momento de natureza da sociedade, natureza social, que as funções desse conflito é comprometer-se com a regulação em oposição a uma mudança radical, vendo eles, esses dois pontos, como mais ou menos complementares e não como um excluído do outro. Tu passa a analisar uma ordem social tendo como base os dois. A partir, então, dessa visão inicial de sociedade, ordem e tudo mais, a gente vai explorar agora um pouco a ideia de paradigmas, metáforas e resolução de quebra-cabeças, mostrando como a teoria organizacional e a pesquisa, elas são construídas sobre uma rede de suposições tidas como certas. Por conta disso, que aquela primeira parte introdutória do mundo social é importante. Então, esse segundo momento, para iniciar, se traz o exemplo do filho de um camponês que cresceu naqueles limites da sua aldeia e no local onde ele nasceu. Então, ele tem um modo de pensar, um modo de agir, muito focado naquela natureza para ele, que é tida como totalmente natural. Mas, quando ele vai para a cidade, ele passa a ter que se adaptar com uma nova situação e essa nova situação passa a ser tida como... Quer dizer, com essa nova situação, o que ele tinha antes no âmbito rural, deixa de ser algo dado como garantido. Então, ele consegue se distanciar e distinguir as ideias de meio rural e urbano. Isso quer dizer, chegando a uma conclusão desse exemplo, que um determinado grupo, ele é aceito como... O que é aceito para o... Pode ser não aceito e forasteiro para o outro grupo. E, com isso, os autores querem enxergar que as formas de pensar sobre o mundo são mediadas por esse meio social. O meio que você está inserido é o meio que você passa a defender, a pesquisar ou personalizar algo em torno disso. O Burrell e Morgan trazem esse exemplo como um ponto de partida conveniente para uma análise da teoria organizacional que busca examinar os teóricos da organização tentando entender o seu objeto de estudo. Nesse exemplo, a gente parte para essa figura que ilustra muito bem os paradigmas na parte superior, as metáforas e os quebra-cabeças. É importante destacar que, para compreender essa natureza da ortodoxia na teoria organizacional, é importante ver essa relação entre os modos específicos de teorizar e de pesquisar. Mas, em termos mais práticos, o que isso quer dizer de uma forma mais clara? Significa que, quando a gente vai pesquisar nesse campo, uma das primeiras tarefas envolve a gente identificar um paradigma como a nossa realidade alternativa para determinar uma visão implícita ou explícita a partir disso, dessa realidade. Como a gente vê ali na imagem, qualquer um paradigma, um paradigma qualquer, ele pode incluir diferentes escolas de pensamento, que são as metáforas. No caso, um exemplo que pode aparecer é o paradigma humanista radical e a metáfora e a metáfora das prisões psíquicas, entre outros que também surgem, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente quando eu vou apresentar as diferentes metáforas que os autores trazem. Na sequência, então, dessas metáforas, tem a resolução de quebra-cabeças, que é onde a gente identifica as atividades de pesquisa e a gente busca operacionalizar algumas implicações e compreende a chamada ciência normal. A partir desse entendimento, então, de paradigma, metáfora, a resolução de quebra-cabeças, o Morgan, ele argumenta que a teoria social em geral e a teoria das organizações em particular, elas podem ser analisadas por meio de quatro visões de mundo, que é aquelas que a gente conhece desde a graduação, trabalha no mestrado e estamos trabalhando agora no doutorado, que são os paradigmas funcionalista, interpretativo, radical humanista e radical estruturalista. Cada um deles apresenta uma forma de realidade alternativa, por exemplo, o paradigma funcionalista, ele se baseia naquele pressuposto de que a sociedade tem uma existência concreta e real e é principalmente, tem uma orientação principalmente reguladora e pragmática. Já o interpretativo, ele se baseia na realidade, a realidade, ela não existe com uma forma concreta, e sim, ela é um produto de uma inter-experiência entre todos os indivíduos que estão presentes ali, todos os atores que estão praticando algo naquele cenário. O paradigma humanista radical, ele enfatiza como a realidade é criada e sustentada, que é a que entra aquela questão das prisões psíquicas, que os seres humanos são aprisionados dentro de limites que eles mesmos criam e sustentam. e a realidade definida pelo estruturalista radical, ela é baseada numa visão como uma força potencialmente dominadora, mais voltada para uma concepção materialista do mundo social. A realidade aqui é vista como existindo por conta própria, independente de como ela, como os atores em volta a percebem. O conhecimento, então, e a compreensão desse mundo a partir desses paradigmas não são dados por eventos externos, mas eles tentam objetivar o mundo por meio de alguns processos essencialmente subjetivos. Todos esses modos de compreensão eles envolvem um aspecto simbólico por meio de palavras, conceitos, ideias, observações, hipóteses, enfim, com vários padrões simbólicos que a gente pode citar e eles não devem ser vistos como uma realidade que nós queremos compreender e sim como uma ferramenta para capturar e lidar com o que é percebido. No caso, a ciência ela é construída a partir dessas ferramentas epistemológicas e por conta disso que o papel da metáfora torna-se de suma importância. Aqui é capaz, é possível a gente ver mais com mais detalhes essa parte da metáfora porque a gente tem opções, tem um modelo onde os nossos sujeitos eles são tão diferentes ou tão parecidos que a metáfora acaba se tornando muito fraca e que são por exemplo o caso lá que o texto traz como o boxeador e uma panela e o caso C lá embaixo que é o boxeador e o homem que são sujeitos tão parecidos que tornam a metáfora fraca e o uso mais poderoso da metáfora é aquele que a gente vê na figura 3B nos quais a gente tem algumas diferenças principais mas não são diferenças totalitárias não tem uma diferença total nesse ponto e aí que a metáfora é eficaz pois ela com isso a gente consegue refletir muito bem dentro das teorias organizacionais pois essa ideia de metáfora sugere que nada tu não pode capturar a natureza total e sim capturar aquilo que tu está observando a partir da lente que tu está observando se tu observar pela metáfora das prisões psíquicas pela lente através da lente tu vai focar em alguns pontos se tu focar por alguma outra metáfora por exemplo as cibernéticas tu vai ter um outro ponto de análise porque é a lente que tu está utilizando para analisar aquela aquela situação as teorias essa visão ortodoxa então da teoria das organizações ela se baseou predominantemente nas metáforas principalmente da máquina e do organismo a da máquina com a concepção de Taylor e de Weber onde a gente tenta se adaptar à máquina organizacional e a metáfora do organismo onde a gente passou a ser usada para se referir a qualquer parte de um sistema conectada e dependente mesmo que essas concepções elas sejam muito diferentes o contínuo delas indo mais para um lado mais para o outro fornece as bases para as teorias organizacionais modernas essa distinção então entre máquina e organismo como eu disse ela tem esse contínuo de um lado para o outro e influenciou muitas tentativas de mensurar características organizacionais o texto traz como exemplo a questão de vários insights que surgiram a partir da teoria consciencial que quando você tem uma compreensão mais voltada para o lado da metáfora da máquina ou do organismo você consegue ver alguns pontos mas a sua visão é limitada por essa lente que você baseia então nos últimos anos muitos teóricos das organizacionais eles passaram a reconhecer isso e a partir disso desse reconhecimento eles perceberam que ver as organizações com base em outras metáforas torna possível entendê-las de diversas maneiras que é o caso com a lente que tu pegar aqui sistemas cibernéticos a lente dos sistemas políticos jogos de linguagem opções psíquicas a lente que tu pegar para analisar ela vai te mostrar uma realidade um contexto social que vai ser diferente da lente que tu pegar em uma outra para fechar então esse primeiro momento dos paradigmas dos quatro paradigmas das ciências sociais tem algumas conclusões dos autores que apontam para a ortodoxia da teoria organizacional se desenvolvendo com base em metáforas que refletem os pressupostos do funcionalismo sendo que esses pressupostos são desafiados principalmente a partir do interpretativismo humanista radical e estruturalista radical o interpretativo principalmente a partir da década de 80 que passou a fazer uma crítica mais forte ao funcionalismo e por conta que a gente vai abordar a partir dos próximos slides aprofundar um pouquinho a visão funcionalista e a visão interpretativista eu trago aqui como exemplo esse duelo digamos assim entre ambas de que o funcionalismo enfatiza ele se orienta melhor dizendo para a obtenção de dados futuros enquanto que o interpretativista ele dá ação tanto para o passado quanto para o futuro e o principal desafio para a teoria da organização ela não emana de tu escolher um paradigma ou outro mas tu conseguir entrar abaixo dessa aparência superficial e tentar superar um pouco dessa dicotomia entre funcionalismo e entre interpretativismo agora deixa eu ver aqui a gente passa a aprofundar um pouquinho dois desses paradigmas por conta do tempo é difícil falar os quatro mas com base nos textos que foram disponibilizados a gente vai aprofundar um pouquinho o funcionalismo e o interpretacionismo perfeito então então a gente conversava falando um pouquinho do funcionalismo e até interessante destacar que assim o Felipe enquanto pesquisador ele é muito mais funcionalista do que eu eu sou muito mais interpretacionalista do que o Felipe minhas pesquisas e tal e a gente fez essa escolha justamente para se desafiar dar uma chance para o outro paradigma e fazer uma imersão em uma outra perspectiva então quando a gente fala de funcionalismo a gente escolheu os dois baseados nos textos mas também porque aparentemente é uma certa proeminência nas pesquisas em estudos organizacionais pelo menos no Brasil nesses dois paradigmas pelo que a gente teve de estudos em cima do texto da Ana Paula e da Paula também pode passar Felipe por favor quando a gente fala de funcionalismo é legal trazer uma corrente de como é que o funcionalismo chegou até agora até aqui porque em 79 quando o Brewer e Morgan eles lançam aquela matriz os quatro quadrados dos paradigmas o funcionalismo era praticamente hegemônico todas as pesquisas a maior parte das pesquisas em estudos organizacionais elas tinham um plano de fungo a uma questão meio funcionalista questão de técnica essa questão de apresentar e de reprodução só que então o Brewer e Morgan eles apresentam os outros paradigmas eles fazem o quadrado e eles apresentam os outros paradigmas justamente numa ideia de apresentar que existem outras formas de fazer a pesquisa existem outras formas e a gente precisa reconhecê-las só que naquele momento em 79 quando eles colocam esses paradigmas o pessoal se reconhece eu sou eu sou eu sou funcionalista eu sou interpretacionalista enfim tem um grande twist que acontece uma grande viravolta nos anos 80 e nos anos 90 de uma onda interpretacionista interpretativista tem tanto tempo para chamar isso mas enfim essa onda de interpretação em 80 90 e em 90 para cá tem uma nova onda ainda pós-modernista e criticista então o funcionalismo ele permanece hegemônico no Brasil pelo menos por uma questão do mainstream norte-americano as pesquisas ainda do Brasil por muito tempo foram pesquisas importadas dos Estados Unidos desse lado mais americano da pesquisa e o Brasil ficou com esse lado bem funcionalista nas pesquisas em estudos organizacionais e uma outra coisa interessante que esse texto do Caldas e do Fatim vai trazer é que o Brasil ele ficou com funcionalismo mas ele ficou com funcionalismo desatualizado pré-contingencialista porque os professores que vinham para cá na década de 80 de 90 eles vinham com uma ideia muito funcionalista antes daquele debate contingencial antes das ideias do Bernstein Stalker da Woodward então a gente tem uma ideia funcionalista desatualizada por algum tempo e os professores que ficam nessas ideias eles dificilmente vão se abrir para conversar com outras coisas então tu não vai ensinar aquilo que tu não sabe né eita travou? Tchau Tchau Obrigado. Voltou? Voltou. Até onde você tem ido? Tu foi... Tu estava passando um pouquinho... Tu estava passando o mainstream norte-americano. Oi? Tá. Então, vou retomar da última frase ali. O Brasil, então... Desculpa, pessoal, aí a questão da conexão, né? Home Office é isso aí, faz parte? Mas vamos lá. O Brasil, ele ficou com esse funcionalismo desatualizado porque muitos dos professores que vinham para trazer a ciência organizacional e tal, eles estudavam algumas coisas e chegavam no Brasil com os paradigmas anteriores, né? Com ideias anteriores dos paradigmas. Então, muitos ficavam ainda presos em uma coisa até pré-contingencialista. E é muito difícil tu ensinar algo que tu não sabe. É muito difícil tu te atualizar de algo que tu não sabe. Tem que ir atrás, tem que ir buscar. Então, muitos teóricos brasileiros dos estudos organizacionais, no final do século XX, eles ficaram presos em alguns paradigmas bem funcionalistas anteriores à questão contingencialista, abrindo um pouquinho para a questão contingencialista. E isso fica muito claro quando a gente pega um livro-texto de teoria geral da administração, por exemplo. Muitos acabam terminando, né? Eles param de falar quando chegam no contingencialismo. E a gente vê aí as ideias da Woodward, do Burns Stalker, muitas vezes elas nem são tão aprofundadas, né? Porque o pessoal realmente fica preso em algumas outras coisas. Pode passar, por favor. Só que o funcionalismo, como eu falei, ele tem esse twist aí dos anos 80, dos anos 90, que outras coisas começam a aparecer com uma violência maior, assim, na pesquisa, né? Começa a se abrir por uma onda a mais de querer interpretar do que gerar técnica. Então, surgem debates, né? O Fatinha aqui vai trazer quatro debates em cima do funcionalismo, né? E o primeiro debate que vai trazer é a questão da perspectiva determinista, assim, de adaptação, de seleção, onde vão se separar dentro do determinismo, né? Vão se separar aí os contingencialistas, que vão ser aqueles que vão dizer que a organização tem que se adaptar, tem que se organizar para responder, né? Ao ambiente. E vão ter um dos teóricos que vão vir depois disso, que são os teóricos da seleção, já nessa teoria de ecologia populacional, que vão dizer que as organizações, elas ou sobrevivem ou não sobrevivem por uma ótica quase de seleção natural. Vem numa lógica bem de Darwin, assim, né? Para as organizações. E quando eu falo o que faço das palavras aí do Carlos e Fatinha, as minhas, né? De que a gente ficou preso num pré-continicialismo, é isso, né? Porque a teoria geral, normalmente, ela é ensinada até um período de adaptação. Tu fala da organização se adaptando, mas tu não fala da organização selecionada, sendo selecionada pelo meio. Não é tão forte esse primeiro debate. O segundo debate, aí ele vai abrir essa questão do determinismo e vai quebrar com a questão do voluntarismo. Então, quando eu falei de determinismo, que as organizações só sobrevivem quando elas obedecem a alguma coisa de fora delas, alguma coisa externa, por uma questão de eficiência ambiental, enfim, o voluntarismo já vai questionar isso, né? E vai falar da necessidade de depender de uma forma passiva ou não de alguma coisa externa. Então, tu voluntariamente, né, passa a te adaptar, né? Ou não é uma coisa imposta, assim, tão passiva. O terceiro debate, ele vai colocar em onda aí, né, a questão individual e coletiva. Então, vai se parar de falar de uma questão única, de uma única organização, e vai se falar de diversas organizações, da dinâmica interorganizacional. Vão se abrir debates, assim, o foco sai de uma única para várias, a fluidez interacional, as várias organizações e organizações dispersas, também. E, por fim, o último debate, ele vai trazer uma conversa entre o racionalismo e essa questão normativo institucional, né? Então, o debate, ele vai acontecer trazendo... Quando a gente fala de normativo institucional, vão vir depois disso ainda, o neoinstitucionalismo e outras teorias, que vão parar de falar apenas de técnica, né, e vão falar um pouco de explicação mesmo dentro do funcionalismo. Pode avançar, por favor. Aqui... E aí, eu trouxe uma pergunta, né, se a gente atualizou ou não, porque o Dimadio e o Power vão falar de isomorfismo, né? E eu trouxe aqui a citação do Weber dentro desse texto, que o Weber vai falar que a ordem racionalista se tornará uma gaiola de ferro na qual a humanidade foi aprisionada. e por muito tempo ficou, né? Por muito tempo ficou aprisionado esse ideia racionalista. E no Brasil, as teorias que vêm depois do racionalismo, como eu falei ali, a neoinstitucional, ela acaba entrando com força dentro dos estudos organizacionais. A partir de uma década um pouquinho atrasada, mais para 90, mas vão ter estudos aí que vão tentar misturar o institucionalismo e a cognição, o institucionalismo e as facetas de poder e outros, né? E aí o Carlos e o Fatim vão dizer que esses estudos estão dentro da UFSC, da UFPR, da FGV, da PUC, da UFGM, da URGS, da Univale, e eu quis destacar que a UFSC está junto, né? Desse pessoal que está pesquisando dessa forma. Pode avançar. Ah, fechou. Fechou essa parte. Bom, agora, aprofundando um pouquinho a parte do interpretacionismo, né? Eu vou comentar alguns aspectos principais dele, porque se a gente fosse aprofundar, não ia dar tempo, ia ocupar muito tempo aqui do vídeo, então, é mais uma ideia de dar uma pincelada geral por tudo que o interesse, por alguns pontos principais que Vergara e Caldas trazem quanto ao interpretacionismo. Então, os estudos organizacionais das últimas décadas, eles apontam, como o Zébica comentou, por uma supremacia do paradigma funcionalista, focado na questão do objetivismo e na sociologia da regulação. E algumas revisões bibliográficas que Vergara e Caldas trouxeram indicaram muito para aquele mainstream norte-americano que já foi comentado. Além disso, também visualizaram na pesquisa deles que tem um certo duelo, entre aspas, entre os autores que defendem veementemente o funcionalismo e os autores que o criticam e fazem resistência. No caso, esses que fazem resistência ao funcionalismo são os interpretacionistas, que foi uma corrente que se expandiu principalmente a partir da década de 1980. Mas, apesar desse duelo que tem entre as duas correntes, ainda existe um grande predomínio no Brasil do funcionalismo. Claro que, esse artigo de 2005, as coisas estão avançando de certo modo, mas ainda tem essa presença forte do funcionalismo e, por conta dessa presença forte, que o Brasil formou um elevado número de pesquisadores que muito se focaram nessa visão, limitando os estudos que a gente realiza aqui ao objetivismo. E, por conta disso, por conta dessa miopia, dessa limitação ao funcionalismo que Vergara e Caldas trazem como o objetivo do artigo deles, introduzir o interpretacionismo em mostrar algumas direções nesses últimos 25 anos, desde 1980, quando o interpretacionismo passou a se expandir um pouco até o ano de publicação do artigo, que é 2005. Bom, a principal crítica do interpretacionismo, já deu para entender implicitamente no slide anterior, mas é que o interpretacionismo critica o objetivismo exacerbado do funcionalismo, pois essa corrente, para essa corrente, os objetos são concretos, enquanto que o interpretacionismo ele vê que as organizações, tudo surge a partir de interações entre as pessoas, de uma inter-relação entre os atores que estão envolvidos. E por meio dessa crítica, e para atingir aquele objetivo de introduzir alguns aspectos principais do interpretacionismo, eles trazem uma visão mais ampla, para a gente conseguir visualizar o interpretacionismo. A partir de que visão é essa? Seriam os posicionamentos filosóficos de realistas e idealistas, que, Vergari e Caldas, eles iniciam essa parte com a questão de o que é o que existe. E, para a visão realista, o que existe é aquilo que é dado pela lógica, pela matemática, enquanto que, para a visão idealista, o que existe é o absoluto, é aquilo que se manifesta fenomenologicamente a partir daquelas interações intersociais. Eles também trazem um resgate do mapeamento de Burrell e Morgan, que foi comentado anteriormente, em que o principal destaque é que o interpretacionismo e o funcionalismo estão em duas pontas de um contínuo. no caso, os positivistas no lado funcionalista, mais voltado para o objetivismo, para analisar relações entre variáveis, e o idealismo alemão, mais voltado para o lado interpretacionista, onde busca ter a visão de mundo dos atores e uma pegada mais subjetivista do contexto que se está investigando. As correntes interpretacionistas, existem três, uma vez que existem um elevado número de filósofos, sociólogos, que tentam compreender e estudar o contexto social, o mundo social a partir dessa corrente, que é o solipsismo, onde o mundo é uma criação da sua mente, a fenomenologia que se divide em duas, com a transcendental mais iluminada pelo humanismo radical e a existencial voltada para o lado descritivo, para o lado hermenêutico, e desse lado hermenêutico da corrente fenomenológica interpretacionista, se tem que a existência humana ela é interpretativa, ou seja, ela se preocupa mais em compreender e interpretar os produtos da ação humana, que são esses produtos dessa mente, da ação humana, que fazem a construção do mundo social, do mundo cultural. O quarto ponto que Vergaria e Caldas trazem é as escolas de pensamento, com a etnometodologia, que geralmente se focaliza em dar sentido ao seu mundo, e o interacionismo simbólico que se focaliza mais no contexto social, como os indivíduos interagem, seja de uma forma mais grupal ou de uma forma individual. E também é trazido alguns pontos quanto às pesquisas realizadas no Brasil. Nesses 25 anos, o que se pesquisou no Brasil a partir da corrente interpretacionista? Antes disso, de comentar esses pontos, vale destacar que muitas pessoas, muitos pesquisadores, melhor dizendo, que utilizam o interpretacionismo como um alicerce, eles não se dedicam a analisar a fundo e dentro dos seus métodos. Por quê? Porque a gente tem muito dessa pegada do mainstream norte-americano, do que era feito lá e passou a ser feito aqui. Então, no início, embora tentassem passar a utilizar essa corrente interpretacionista, a visão ainda era muito focada no lado funcionalista. Dentro dessas pesquisas realizadas no Brasil, se tem o estudo de Moreira, 2002-2004, que analisa o método fenomenológico de uma forma mais acessível para te conseguir entender, compreender com uma abordagem mais introdutória, tem a etnometodologia na pesquisa antropológica, que vai um pouco mais a fundo que tem uma pegada mais forte dentro do interpretacionismo, e as etnografias de Bressler, que é quando o pensador entra em campo, ele se junta àquele contexto social que ele está analisando e passa a analisar lá de dentro todas aquelas interações sociais para conseguir compreender aquele objeto de estudo que ele está inserido naquele momento. Ainda cabe ressaltar que pesquisadores do Brasil que utilizam o interpretacionismo, eles tendem a utilizar de forma equivocada por conta daquele comentário que eu fiz anteriormente e que, dessas raízes do positivismo, e que Vergar e Caldas também apontam diversas dimensões e caminhos a se seguir na pesquisa dentro desse paradigma, pois a gente tinha essa pegada muito funcionalista e a partir de 2005 já começava a ter uma virada em cima disso e no contexto atual está avançando um pouco mais, a gente está deixando esse lado objetivista um pouco mais de lado, claro que cada uma das correntes tem as suas verdades, mas a gente passa a ter um outro olhar, não tentar ter um olhar para o geral, mas ter um olhar para um espaço mais específico. E para concluir então essa pequena imersão nas correntes do funcionalismo e do interpretacionismo, o Vergar e Caldas fazem uma adaptação daquela primeira questão lá e perguntam o que é uma organização e para os interpretacionistas as organizações são processos, são representações, são interpretações, são interações sociais e não apenas aquela pegada mais funcionalista. Embora se tenha um rico debate também entre funcionalismo e interpretativismo, um ponto que os autores trazem é que se deve superar essa dicotomia objetivismo-subjetivismo, que é uma das principais críticas que Burrell e Morgan sofrem por conta da exclusividade do paradigma. Quando tu escolhe, tu escolhe não, quando tu te reconhece mais do lado funcionalista, tu tende a seguir apenas ele. Quando tu te reconhece do lado do interpretacionista, tu tende a seguir só ele. mas existem pontas que tu pode caminhar um pouco para um lado, um pouco para o outro e essa é a principal crítica que eles sofrem. Tanto é que num trabalho posterior, o Morgan, em parceria com a Smearish, não vou saber falar o nome certinho, mas eles dão um primeiro passo para amenizar um pouco essa dicotomia, sugerindo que uma fronteira mais permeável entre os quatro paradigmas, tendo uma inclinação subjetiva e objetiva dentro de um contínuo, vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro e vai conseguindo se encontrar nesse meio, que é um alguns pontos que o Zébica vai comentar a partir dos próximos slides que ele entra um pouquinho mais nesses pontos. Para fechar, então, em alguns estudos organizacionais, seja com a aceitação das organizações como objetiva e como subjetiva do lado do pesquisador como quantitativo, como qualitativo, tem-se feito alguns esforços para a gente superar essa dicotomia. E a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais a partir de agora. Perfeito, Felipe. Agora, eu estava falando dessa parte final e me lembrou um pouco de quando eu tive teoria das organizações com o Bauer, o professor, o doutor Márcio Bauer da FURG, e ele falava assim que essa questão dos paradigmas ela é muito interessante, mas ela é uma faca de dois gumes, porque no mesmo tempo que tu tem que reconhecer que os paradigmas existem, que existem diferentes visões, que existem até posturas políticas envolvidas nisso, então, se tem diferentes visões da própria realidade, como que a realidade é, como que ela deve ser, como que ela deve seguir sendo, e aí vão entrar nas questões de visão e de voz, que a gente vai falar um pouco agora, isso também impacta um pouco na gente, no eu pesquisador, quando tu te reconhece no paradigma ou não, porque aí impacta, por exemplo, no termo de objeto, o que que eu vou pesquisar, o que que eu vou deixar de pesquisar, e aí quando o Bril e o Morgan, eles lançaram essa bomba, porque foi um troço que mudou tudo, as pessoas passaram a se reconhecer, ah, eu sou isso, eu sou positivista, eu sou interpretacionalista, enfim, se eu faço parte de paradigma funcionalista, nem vou ler outro, por exemplo, nem vou me envolver, e aí acaba polarizando, e aí tu fica só reproduzindo as mesmas coisas, reproduzindo as mesmas coisas, e daqui a pouco não era nada disso que o Bril e o Morgan queriam, o que eles queriam na essência era mostrar que existem outros paradigmas, que existe uma diversidade entre os paradigmas, mas não que tu tem que ficar dentro da caixinha do paradigma, tu pode ser um crítico do positivismo, mas tu também pode criticar o estruturalismo, tu não precisa ficar fechado na tua caixinha, eu acho que isso é um pouco das ideias de encomensurabilidade que a gente vai ter nessa parte, pode avançar, tá? Então, esse texto, essa parte vai sair daquele texto do Guba e do Lincoln, dos autores, da Ivana Lincoln, e esse texto é muito interessante, primeiro na essência, ele é um texto publicado no ano 2000, e brevemente atualizado e republicado em 2005, porque os autores repensam algumas coisas na segunda escrita, mas qual é a suma desse texto? Em 94, nesse primeiro momento, os paradigmas estavam num grande conflito do pós-positivismo com o positivismo, a briga que existia era um queria uma legitimidade no campo dos estudos organizacionais e outro queria uma legitimidade intelectual, olha que interessante, um dizia assim, eu cheguei primeiro, o positivismo diz, eu cheguei primeiro, eu tenho esse espaço em meu puro direito, enquanto que o pós-positivismo e outras abordagens, elas tinham uma abordagem intelectual, diziam, vocês podem chegar primeiro, mas a gente está produzindo ciência, quem está produzindo é a gente, porque a gente está sendo crítico de alguma forma, e tal. Então, nesse momento, os autores vão mostrar que os paradigmas começaram a se cruzar, sabe? Os teóricos começaram a mostrar que não era irreconciliável, você não precisava ficar brigando um com o outro, você não precisava te afirmar funcionalista e brigar eternamente com qualquer outra abordagem ou vice-versa, você poderia olhar para o argumento do outro, de uma outra ótica, respeitando a diferença, respeitando os axiomas e tudo mais, mas respeitando o argumento e muitas vezes até o outro estava dizendo a mesma coisa que você está dizendo enquanto funcionalista. São formas de enxergar. Pode avançar, Felipe. Então, de 94 para 2005, nessa última versão do texto, pode avançar, os autores vão pegar as tabelas inicialmente lançadas, na primeiro momento dos estudos deles e eles vão atualizar elas para 2005 com outras colunas e outras linhas. Eu coloquei aqui o compilado das tabelas porque é interessante perceber que a tabela ela iniciou com alguns paradigmas, depois ela dá voz a outros paradigmas e aí ela expande com outros axiomas. Então, os autores eles falam no texto que eles têm o direito de ficar mais inteligentes, mesmo eles sendo um pouco funcionalistas, eles têm o direito de ficar mais inteligente, eles falam, eles brincam, né? Porque eu posso atualizar os paradigmas, eu posso atualizar a forma como eu enxergo isso, então os paradigmas também podem atualizar aí a sua... Baixar um pouco a guarda, né? E conversar com outros paradigmas. Pode avançar, por favor. Então, a primeira questão, a primeira pergunta é se há uma comensurabilidade ou uma incomensurabilidade, como eu coloquei ali, né? Provocando entre parênteses. E a pergunta é, os paradigmas, eles são comensuráveis? É possível misturar os elementos do paradigma em outro? Ali como os autores perguntam, de modo que fique engajada, a pesquisa fique engajada, que tu consiga extrair o melhor das duas visões de mundo? Os autores, eles perguntam isso, né? Mas eles não... Eles já dão spoiler, eles já respondem em seguida dizendo que sim, mas de forma cautelosa. Tu pode fazer isso, mas tu precisa fazer isso com cautela, né? Porque essa questão da comensurabilidade, ela é um problema quando tu quer escolher, quando tu quer dizer ou é isso ou é aquilo. Aí passa a ser um grande problema. Então, porque existem axiomas diferentes, existem coisas diferentes na essência dos paradigmas, mas se a tua ideia não é uma escolha, não é uma escolha por definição, e sim uma escolha de como tu vai conduzir melhor aquela pesquisa, aquele objeto, aquele campo de estudo, enfim, daí tu pode sim te utilizar de algumas coisas em comum, tu pode aproximar algumas coisas dos dois paradigmas de uma forma cautelosa, é claro, né? Para mostrar outras interpretações das mesmas questões. A Ana Paula Paz de Paula vai trazer uma discussão muito interessante do texto dela sobre a questão da palavra incomensurabilidade. A Ana Paula Paz de Paula é um ícone, assim, né? E ela vai dizer que, ela vai no dicionário, ela diz que até o dicionário meio contradiz, se contradiz, porque incomensurável é uma coisa que não pode ser medida em comparação a outra coisa. então, não é diferença, tu não tá querendo dizer que é diferente, tu tá querendo dizer que tu não pode medir uma coisa quando tu compara uma coisa com a outra, tu não consegue dizer que, ah, esse carro é parecido com o tamanho da minha alma, não faz sentido isso, entende? Agora, ah, esse carro é, dez canetas dessas é o tamanho de um carro, aí tu tá dentro de um paradigma, tu consegue comensurar, mas se tu não tá, eles não são comensuráveis, tu não consegue fazer isso, pode avançar. Então, aqui eu trouxe algumas questões, alguns verbos, algumas questões, assim, do que que, primeiro, o que que gera essa guerra, o que que faz a incomensurabilidade, e a primeira questão é a questão da ação, primeiro, os positivistas, eles vão dizer que se tu faz uma pesquisa e tu envolve a ação nela, tu envolve uma atitude em cima daquela pesquisa, imbui a tua pesquisa de ação, tu estragou a tua pesquisa, porque tu roubou a objetividade dela, ela ficou subjetiva, então, se tu é positivista na essência, tu não pode querer mexer naquele objeto, se tu mexer, se tu propor a ação, bagunça a tua pesquisa, tua pesquisa não tem valor do ponto de vista de que ela agora passou a ser subjetiva, né? Quando a gente pega os interpretacionistas, né? Essa palavra ainda tá confusa, né? Interpretativistas, interpretacionistas, interpretacionistas, nacionalistas, vamos lá. Mas quando tu pega essa galera aí, a ação, ela é muito importante pra esse pessoal, porque os resultados da pesquisa, eles vão ser significativos a partir do momento em que tu consegue apresentar isso de uma forma descritiva. Então, é diferente a tua pesquisa quando tu é um positivista, porque tu não vai propor a ação durante essa pesquisa, né? Mas se tu tá fazendo uma questão descritiva, tu pode se envolver a ação. Já os críticos, né? Os teóricos críticos que vão vir embebidos aí de marxismo e outras teorias assim, eles vão dizer que a ação ela precisa estar envolvida, porque a pesquisa ela precisa gerar essa nova ação social, ela precisa derrubar as práticas injustas da sociedade, ela precisa trazer transformação da sociedade, né? A partir da pesquisa. Uma pena que esse seminário tá sendo gravado e essa discussão ia ser enorme na aula, a gente ia ficar falando disso, né? Mas pode avançar, por favor. Outra questão é a questão de controle, tá? E aí eu vou trazer as perguntas que os autores trazem, né? Quem vai iniciar a pesquisa? Quem determina se a questão é relevante? Quem determina o que constitui a descoberta? Quem determina se as descobertas vão ser públicas, se vão ser públicas? Quem determina como vai ser feito? O que vai ser feito? Questão de controle. Quem determina? E aí o Guba e Lincoln, né? Lincoln, eles vão trazer uma... Eles vão dizer que essa pergunta de controle, eles fazem uma piada dizendo que isso aí é quase como uma questão católica dirigida a um público metodista. Claro que lá eles são muito religiosos, assim, né? Então o católico é muito diferente de uma questão metodista, porque as práticas religiosas são outras e tal. Mas aqui no Brasil a gente é muito cristão e então não faz tanta diferença isso. Eu resolvi atualizar e dizer que são questões de K-pop para quem ouve o Chico Buarque. Assim, não faz sentido, entendeu? Enquanto um está interessado em quem vai controlar e como vai controlar, o outro não está interessado em como vai controlar a gente, o funcionalista vai estar super interessado, né? Positivista, funcionalista. mas já o pessoal que está afim de interpretar e de criticar não vai querer olhar para isso. Então é uma diferença fundamental, é um axioma, né? Das duas. E aí eu vou trazer a resposta oficial dos autores que é a objetividade ela vai derivar da prescrição iluminista de conhecimento do mundo físico, né? Então o que é postulado. Então se existe uma resposta eu preciso definir essa resposta. Já essa galera lá do interpretacionismo não vai se apegar tanto nisso. Não pode deixar, pode deixar, pode trocar. E a questão de verdade, aqui eu fico pensando também se isso aqui fosse ao vivo eu e o Scherer a gente entrar numa loucura aqui com isso aqui. Mas assim, a questão de verdade, né? Primeiro, se o mundo tem ou não tem uma existência real fora da existência humana, da experiência humana, ainda está em aberto. Como é que eu vou dizer que existe alguma coisa fora da minha realidade se eu não estou nessa realidade para perceber isso? Então, diante disso, aqui eu trouxe três aspectos, né? Três grupos, três galeras aí com relação à verdade. Para o modernista existe uma realidade fora da minha compreensão. Fora da compreensão humana que é falha, né? Então, não é, tu não consegue ser prescritivo, assim, é o que é, não dá. Ah, para o modernista não tem isso, né? Já para os fundacionalistas, há fundamentos da verdade científica e do conhecimento a partir do momento em que tu vai testar isso contra um modelo de preconceito. Tu vai dizer assim, existem os ídolos, existem esses ícones das escolas, existem esses ícones aí dos paradigmas, né? Mas tu pode testar isso mesmo a despeito do que esses caras estão dizendo. Já os realistas, eles vão dizer que existe uma realidade fora da minha concepção humana falha, né? Que o modernista vai dizer que é uma compreensão humana falha. O realista vai dizer, existe uma realidade fora da minha compreensão, porém, a minha compreensão não é falha. Do ponto de vista de que não importa o que perpassa, né? A verdade é dada, existe uma verdade, eu vou descobrir a verdade, eu não construo verdades, eu descubro verdades. Então, quando eu pego o realista, eu vou dizer, ah, tal coisa é assim, porque é assim, eu vou manter um status quo de pesquisa. Então, essa questão da verdade para os paradigmas aí, para os grupos de pesquisa e tal, isso aí é muito diferente. Cada um vai se imbuir de um pouco dessa verdade e vai tentar construir as suas narrativas em cima disso. Enquanto uns vão querer desenhar as suas narrativas, outros vão querer atestar as suas narrativas. Mas, a verdade existe ou não existe, fica em aberto. Pode avançar. Depois a gente entra no topo que aí sim, são onde as duas, assim, as dois lados, né, paradigmáticos, eles vão brigar muito que é a questão da validade. Então, mesmo dentro das estruturas positivistas, a questão de validade é muito difícil, é muito difícil dizer a minha pesquisa usou um instrumento validado, é difícil, porque, validado por quê? Porque outro pesquisador usou, de repente ele usou e não estava usando tudo que deveria usar para validar, né? Então, é difícil definir que algo é válido, né? A questão de validade científica. Porém, as duas, os dois lados, né, do contínuo ali que tu trouxe, Felipe, vai falar o seguinte, que, primeiro, a questão de onde e se. Quando eu falo onde e se, eu estou falando de critério, né, da criterologia. Então, assim, as novas ciências vão usar critérios? Vão, vão, mas qual é a natureza desses critérios? Tu não tem uma resposta final para isso, entende? Vai usar o critério, obviamente, mas, assim, que critério? Depende de qual é o tipo de pesquisa e abordagem que tu vai usar. Uma outra questão é essa questão da validade como resistência e também como transgressão pós-estrutural. Aqui, de novo, fico imaginando o Scherer, que papo que ia sair disso aqui. Mas, assim, a validade enquanto resistência, né, qualquer ação do investigador pode desestabilizar essa questão, tanto de objetividade quanto de subjetividade. Então, o pesquisador, ele vai chegar lá com tudo que ele é enquanto pesquisador e ele não vai conseguir manter a objetividade. Não tem, né? E até os autores vão dizer que a objetividade é uma quimera, é uma invenção. A objetividade não é objetivo, tu olha de um ponto de vista, entendeu? Daquele ponto de vista tu é objetivo, mas e o resto? Então, essa questão de transgressão pós-estrutural, que os autores vão trazer a ideia do cristal, muda a relação do pesquisador com o trabalho, porque ele está olhando um cristal em diversos lados do cristal, então, eu estou olhando o cristal e digo que ele é quadrado, o outro vai olhar o cristal e vai dizer que ele é redondo, de uma outra perspectiva. Ele é um pouco até do Mintzberg, o safari da estratégia quando ele fala do elefante, né? Olhar a estratégia é olhar o quê? Olhar a orelha do elefante, olhar o corpo do elefante, vai dizer que ele é enorme, ou vai dizer que ele é fininho, então, é difícil isso, né? Essa questão da transgressão. e tem uma questão aí de perturbação do status quo, porque se tu fica só fazendo o mesmo tipo de pesquisa, validando instrumentos, tu está só mantendo a mesma questão sempre, e aí tu não está quebrando, não está rompendo, né? A questão da relação ética, então, como é que eu estou fazendo algo novo em cima da minha pesquisa, em prol da sociedade, enfim, ou não? Isso também é muito diferente, essa questão da validade, desse ponto de vista. pode avançar, por favor. Depois, eu tenho três coisas que é a questão da voz, da reflexidade e da questão textual, né? A questão de voz é, a voz, ela tem uma imparcialidade? Sim ou não? Porque, assim, tu tem uma voz da verdade quando tu faz o teu trabalho? Ah, eu afirmo que tal coisa é tal coisa, mas só que tu afirma é baseado num ponto de vista, baseado numa paradigma, baseado numa metodologia, num critério, então, não existe imparcialidade. Até que são das transcrições de uma pesquisa, elas vão ter a questão da voz de uma forma parcial ou não? Por exemplo, tu vai entrevistar um cara e ele vai dizer, ah, porque nós fumo. Pô, vai escrever que nós fumo na tua dissertação, na tua tese? Tu não vai, tu vai corrigir. A gente já normalizou a linguagem de uma pessoa, então, as entrevistas foram transcritas, mas como? Em que voz? uma outra questão é a reflexidade, reflexividade, que é o eu pesquisador. A gente traz o eu pesquisador para o campo ao mesmo tempo em que dentro do campo a gente cria o eu pesquisador. O eu, ele vai se descobrindo no campo de pesquisa, ele vai mudando a forma dele enxergar, dele ver, dele perceber. Então, não dá para dizer que ele chegou lá de forma objetiva e que ele saiu de lá de forma objetiva. Ele foi impactado pela pesquisa dele de alguma forma e ele se desconstruiu, se reconstruiu em cima da pesquisa dele. E isso é axiologicamente opostos dos paradigmas. E a questão da representação textual, essa questão textual vai mostrar que o mundo, muitas vezes, uma galera que está mais para lá do paradigma, dos paradigmas, mais para o personalismo, vai dizer que o mundo é como é e tem que descobrir as verdades fundamentais do mundo. E aí eles tendem a deixar o mundo mais simples do que ele parece ser. E já uma galera que vai para um outro lado, mais crítico, vai dizer que o mundo é desse jeito, mas a gente pode mudar ele. Então, a ação está imbuída disso e a gente vai. Eu achei muito interessante que eles vão trazer a ideia de descentrar o centro. Não, o centro é esse, mas a gente vai levar o centro para o outro lado. Então, a gente desconstrói o mundo da questão da forma que tu escreve. E aí é uma questão textual, pós-moderna, porque se envolve muito das ideias de linguística, de literatura e essa análise crítica do discurso e tudo mais. Pode avançar, por favor. Bom, dito isso, a gente vai então para o texto da Ana Paula Paz de Paula, onde ela vai apresentar uma nova proposta. A Ana Paula Paz de Paula é tão incrível que ela diz eu vou apresentar uma nova forma de enxergar a ciência. Quero um dia chegar e poder ter isso. Eu vou mudar isso aqui no meu paper. A Ana Paula Paz de Paula traz essa figura no início, na realidade, ela traz a figura que está à direita de quem está nos assistindo, que é a figura direitinha, bonitinha. E eu trouxe a figura pixelizada para fazer uma brincadeira com a Ana Paula, porque ela diz assim, que os paradigmas apresentam em uma tabela, eles são quadrados, são quatro quadros. E ela vai dizer que não precisam ser quadrados, que na proposta dela eles podem ser circulares e movimentados. E essa figura dela traz uma ideia de movimento. Então, ali, à esquerda seria essa visão aí Bruey Morgan, assim, quadrada, cada coisa no seu quadrado e de limites bem definidos. E na visão da Ana Paula Paz de Paula a questão é orgânica, girando, se movimentando, e uma coisa envolvida na outra é como reflexo da outra. Pode avançar. Então, a primeira questão que eu trago é que eu trouxe a figura lá no próprio texto do Bruey Morgan, de 79, e os debates. Eu não vou entrar nos debates pela questão do adiantado da hora, o vídeo não pode ser mais do que uma hora aqui. E o Felipe também falou de todos os quatro debates, então, vou passar os debates. Pode avançar, por favor. Mas, assim, ainda sim nós vamos ter as questões de abordagens, a abordagem objetivista e a abordagem subjetivista. Então, quando a gente fala das duas abordagens, a gente está falando de uma questão realista, mamotética, que o Felipe explicou lá no início, aquela questão. É o que é, é porque é, e temos que descobrir o que é. Essa questão bem objetivista. Quando a gente fala de subjetivista, a gente está falando do antipositivismo. Então, é ideográfico, é nominalista, eu quero descrever, eu não estou mais afim de prescrever. Uma outra questão que o Burry Morgan, dos textos do Burry Morgan vão sair, é a questão da visão de sociedade. Então, uma sociedade de ordem ou uma sociedade de conflito? O Felipe falou um pouquinho também, mas a questão de ordem, da integração, então, ordem, vamos manter, vamos integrar, vamos coordenar, vamos deixar a coisa funcionalista, buscar um consenso. Ou uma questão de conflito, vamos buscar uma mudança, uma desintegração, não quero mais ser coercitivo, quero desintegrar, quero mudar, quero ser diferente. E outra coisa imbuída dessa figura, não, deixa ali, deixa ali, é a questão da sociologia. Então, a sociologia de regulação e a sociologia de mudança radical. Essa questão da sociologia de mudança, de regulação, manter o status quo, manter a ordem social, manter, buscar sempre permanecer como é e descobrir as verdades daquilo que é. E já o lado subjetivo desse esquema vai trazer a ideia de mudança radical mesmo, conflito, a questão de contradição, de enxergar potenciais da contradição, é mais ou menos essa ideia. Pode avançar. Daí, ela vai trazer três estratégias de enxergar essa figura, né? Primeiro, a estratégia do integracionista, do Donaldson. o integracionismo ele vai dizer que assim, dá para integrar os paradigmas a partir do momento em que tu tira aí a questão da incomensurabilidade, entendeu? Tu vai trazer um funcionalismo, tu vai trazer o interpretacionismo, tu vai trazer todos e tu vai dizer tudo bem, temos quatro aqui, temos os quatro paradigmas, mas ainda assim há um hegemonismo aí funcionalista. já quando a gente fala de uma perspectiva isolacionista, a gente está trazendo as ideias do Jackson e Carter, né? Que é buscando proteger o pluralismo da pesquisa, buscar várias formas de fazer a pesquisa e vai defender a ideia de incomensurabilidade, então os paradigmas estão isolados e eles devem permanecer assim para que todos os paradigmas tenham vez aí, tenham voz, não apenas um, e os outros periféricos a ele, que é um pouco da ideia integracionista na perspectiva do Donaldson, né? E aí a gente tem uma ideia multiparadigmática que aí sim, né? Ela vai dizer que tu vai, eles vão aceitar a incomensurabilidade e vão dizer que um diálogo entre os paradigmas é possível, então a diferença fundamental do integracionismo é dizer funcionalismo no centro, os outros de alguma forma permeando, aí as suas órbitas, mas a gente aceita eles, já o multiparadigmático vai dizer, não, todos os paradigmas estão aí com a sua vez e existem espaços e a gente vai aceitar todos, um diálogo entre eles é possível. Pode avançar. daí a gente chega na grande figura da Ana Paula, a grande proposta dela, que ela vai chamar de círculo de matrizes epistêmicas. Ela vai separar, ela vai construir isso, baseada em filosofia, sociologia, um monte de coisa, e ela vai dizer, então, que existem três matrizes, a matriz empírico-analítica, a matriz hermenêutica e a matriz crítica. A matriz empírico-analítica, ela vai vir numa ideia, vai ser, vai juntar toda aquela galera que quer indagar o sentido por meio da lógica, por meio da especulação causal, vai buscar sempre a neutralidade axiológica, então, vai sempre ser uma pesquisa voltada à técnica, à instrumentalidade, vai colocar essa galera nesse lado verde aí da figura. Nessa galera aí azul da figura, dos hermenêuticos, ela vai dizer que é a galera que está buscando a ruptura da comunicação, assim, então, para esse pessoal aí, para esse lado do círculo, das matrizes, o importante é o autoconhecimento, a autobiografia, a tradição coletiva, então, da voz ao sujeito do campo e eles vão fazer uso de fenomenologia, linguística, hermenêutica propriamente aplicada, então, tu vai sempre buscar uma interpretação, essa galera é a galera que dá para chamar de interpretacionista. E o lado vermelho, ali da matriz crítica da Ana Paula, ela vai trazer essa filosofia negativa, a filosofia que vai fazer essa oposição ao positivismo, então, essa filosofia de contradição. Quando o positivismo vai olhar para a contradição e vai dizer, nossa, a contradição é uma droga, porque estraga aqui a minha ideia, se eu faço um paper e ele diz isso, e aí vai lá o Felipe e faz outro paper, ele diz outra coisa, me contradisse, perdeu a validade a minha pesquisa. Já essa galera crítica vai dizer que não, que ótimo, que o Felipe fez uma coisa e disse uma coisa, o Zé Pica fez outra e disse outra, porque nessa contradição aí, tu vai lançar novas pesquisas, novas oportunidades aparecem de informar o teu leitor, quem está recebendo a tua ciência aí de alguma forma, tu vai trazer outra perspectiva, outra forma, ele vai enxergar outra forma. E ela disse que essa figura estaria girando e em cima dela, os triângulos ali da abordagem sociológica, das teorias, elas estariam girando junto, então ela disse que isso não, existem algumas fronteiras, alguns axiomas, obviamente, mas elas estão girando, elas não estão paradas, então não é um quadrado. Pode avançar, por favor. E aí, para comprovar essa pesquisa dela, eu acho interessante, Simon, ela vai trazer essa pesquisa dela de 2016, esse propósito da de 2016, mas em 2012 ela vai revisar os estudos organizacionais de periódicos, de diversos periódicos, também de Anampad, de encontros organizacionais, da Isbel e tal, e ela vai mostrar que as pesquisas estão um pouco em cada uma das matrizes, né? Então, existem aí pesquisas estruturalistas dentro de uma questão empírico também hermenêutica, existem questões pós-estruturalistas na questão crítica, hermenêutica e também empírico-analítica, então ela vai dizer há um girar dessa figura, dessa figura, né? E as pesquisas, elas estão sendo o tempo todo girando dentro dessa figura, não consegue colocar mais elas em quadrados a partir da perspectiva da Ana Paz de Paula. Pode avançar. Tá, antes disso, então, eu só quero falar uma coisa. Ela vai trazer uma... Volta ali, volta ali, então, por favor. Quando eu falo das matrizes, ela vai dizer que as matrizes, quando elas estão... Quando os paradigmas são bem definidos, eles têm uma ideia de reconstrução epistemológica embrionária. Quando há alguma coisa nova ali, há uma reconstrução embrionária. Então, daquela reconstrução, daquela colisão, pode surgir algo novo, mas ainda permanece dentro do paradigma. Agora, quando tu tem dois paradigmas ou uma mistura paradigmática de alguma forma, tu vai ter uma reconstrução paradigmática avançada que pode gerar novos paradigmas. Então, ela vai dizer que a figura dela é tão orgânica que os paradigmas, eles existem ali da forma como eles estão, mas eles podem acabar gerando alguns outros paradigmas a partir ou dessa fronteira ou desse círculo. Então, ou gera coisas novas, dentro do seu próprio paradigma ou gera coisas novas fora do paradigma que vão poder até gerar um novo paradigma depois, por exemplo. Porque a matriz crítica não está necessariamente sozinha. Ela diz que é uma matriz de alguma forma dependente tanto da questão empírico-analítica quanto da matriz hermenêutica. Então, é uma ciência, é um paradigma que já nasce bem nesse formato da organicidade da figura. Agora sim, pode avançar. está aqui as nossas referências, então, aí é que a gente fez uma esqueminha, você quer falar, Felipe, pode falar. Pode falar, eu não lembro. Aqui só para o pessoal que está assistindo até agora, de onde saíram o que a gente está dizendo. Então, ali, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, figura. Então, aquela primeira parte vai sair dos trabalhos do Morgan, e do seminal Brilliant Morgan, de 79. Depois, os aprofundamentos a gente vai trazer ali das ideias do Caldas, um com o Caldas e Fatim quando foi funcionalista, depois do Caldas e Vergara quando foi interpretacionista. E essa parte mais final a gente vai trazer em comensurabilidades do texto do Guba e Golding, Guba e Lincoln, de 2005, e essa nova proposta da Ana Paula e de Paula, de 2016. E é isso. Era isso. A gente espera que não tenha ficado muito longo, muito cansativo, né? então, a gente vai ter uma ideia geral dos textos, que era bastante conteúdo. É, e, assim, que desafio fazer um conteúdo. Se a gente pegasse só o texto do Bruno e Morgan, a gente dava para falar uma hora dele, né? Aí, trazer todo esse recheio aí, uma hora complicada. A gente deve ter passado de uma hora, eu acho, na gravação, porque até caiu a internet no meio, né? Mas, assim, faz parte do home office. Espero que tenha ficado sintético, mas também fique coeso, né? Que tenha sentido aí o que a gente falou. Valeu, gente, então. Qualquer dúvida, a gente está aí por e-mail e... E pelo fórum depois, né? Valeu. Obrigado. Deixa eu parar de gravar aqui. Obrigado. Obrigado.